Eu já disse que eu vim falar com o Estevão a cara. E eles não estão... Vamos entrar, Alexandre. Eu não queria incomodar o café de vocês. Já incomodou. Bom dia, Alexandre. És convidado a tomar um pequeno almoço. Obrigado, Carla. Eu já tomei o meu café no teu. É, então senta, Alexandre. E enquanto comemos, vai dizendo o que é que traz por cá. Bom, gente. Eu estou precisando encontrar o Justino. Ele não moro nesta casa. Além disso, hoje é o dia de folga dele. O que é que tu queres com o Justino? É que ele é a única pessoa que pode dizer onde está a minha medalha. Como é que a tua medalha foi parar na mão do Justino? É, uma longa história, Carla. Através da informação do Vicente, a gente descobriu que o Justino foi a última pessoa a pegar a minha medalha. Aham. Eu levo pra casa dele. É, foi pra isso que eu vim falar com você. Acho que será uma viagem em vão. Mãe. Olha, é só acabar de comer e eu levo-te lá, está bem? Está. Fica descansado. Devagar, Samuel. O que é que houve? Um gasguinho. Faz melhor? Já. Obrigado. Eu posso até puxar com vocês? Claro, Lili. Será um prazer. Senta-te. Bom, eu vou trabalhar. Hoje é domingo. Eu sei, mas o senhor Loureiro deve estar a precisar dos meus serviços. Não vais ficar nem um minuto com o teu filho? Ih, meu bebê. Olha, papá vai ter que sair pra trabalhar pra quando você nascer, tu compra muitos presentes, tá, meu filho? Fica bem, amo o puto. É este o tipo de pai que ele quer ser? Ele está a ser um pai responsável, Lili. Um filho precisa muito da atenção paterna. E um pai precisa muito da atenção da mãe do filho, não é? E aí, a parte vai demorar muito? Que preocupação é essa com a minha amiga? É, ridícula. Hoje eu quero pegar altas ondas. Desde quando você surfa ainda, Galberto? Desde hoje. O Al falou que vai me ensinar a surfar, tudo que ele sabe, não é, filhão? Claro. E eu vou ficar na areia toda preocupada. Já vi minha praia. O que é isso, mãe? Olha só, o papai leva a maior jeito de old school, hein? É isso aí, filhão. Você sabe o que significa isso, pai? Ah, significa... Bom, eu não sei, mas se o Raul falou que eu sou old school, significa que é casca grossa. Explica pra ela aí. Old school é a galera das antigas do surf, rapaz. É o pessoal do início do surf, que criou, sacou? Eu vou voltar lá pra dentro e rezar mais meia hora, tá bom? É isso. Ai, gente, desculpa a demora, mas o trânsito está logo. Bom, então, vamos nessa. Eu vou tirando o carro da garagem. Vamos lá. Vamos lá, garotinha. Teu pai tá ligadão, hein? Eu não vou mais. Qual foi, Sandra? Ah, não acredito. O que você tem? Ah, eu não tô legal. Tô com uma dor de cabeça. Ô, filha, quer que eu fique com você? Eu fico... Não, mãe, não precisa. Vai, curte seu dia e o maridão ou o... Desculpa. Bom, foi. Você não vai se oferecer pra ficar comigo, pai. Eu não vou perder uma praia dessas, né? Edmundo, meu caro, achas que teu pai não vai demorar o dia inteiro? Não, ele vai ficar com o filho da Mafuta durante o dia todo. Ok, Edmundo. Mas diz-me uma coisa. O que é que tu achas em relação ao desaparecimento do Justino? Isto, pra mim, é negócio da Camila. Eu não tenho a dúvida, sabes? Sabes, isso tem tudo a ver com essa coisa da medalha. O que é que tu sabes dessa história? Mesmo que tu, Edmundo. Que a Camila dê um jeito para que a medalha não esqueça as mãos do Alexandre. Mas tu viste essa medalha? Vi. Mas em termos comerciais, aquilo não significa nada, sabes? Ainda mais pra Camila, né? Nesse caso, nós vamos ter que esperar que o Justino apareça para sabermos o porquê que a Camila teme em relação àquela medalha. Será que ela aparece? Ai, meu Deus. O coitado não tem onde cair morto. Tá bem, mas a Camila pode ter dado dinheiro pra ele desaparecer. O Justino tem muitos assuntos pendentes aqui em Luanda, sabes? Que tipo de assuntos? O Justino deve a pessoas muito perigosas, Edmundo. Eu acho que ele não vai querer ficar a dever essas pessoas por muito tempo. Tá bem, então nós temos que esperar que ela apareça e sermos os primeiros a falar com ele. Com certeza. Mas mudando de assunto. Foi pra isso que tu me mandaste chamar? Não, tu achas que eu ia te mandar chamar pra minha casa, assim, à toa. Mas ainda não fizeste o que eu te pedia em relação à Trezinha, sabes? Tá bem, eu posso te ajudar em relação à Trezinha, mas tu tens que abrir uma sessão pra mim. Ai, Edmundo, eu não sei. Não sei, não. Não, por favor. Sou hoje. Tu estás a precisar, vê-se. Ai, Edmundo, eu tô muito carente, sabe? Sei, por isso mesmo que tu tens que te entregar pra mim já agora, mulher. Então só dessa vez. Só dessa vez. Cacumbula, cacumbula, marido, aleio da outra Também pisa na bola, fecha e morre pela bola